A modelo Débora Peixoto revolucionou na frente de toda essa turma aí. Ela provocou polêmica ao publicar um vídeo em sua página da plataforma adulta OnlyFans e também no TikTok. Uma dica de beleza inusitada. Ela mostrou passo a passo de como fazer uma máscara facial feita com... Com? Doutor. Eita, os próprios cocô. Ah não, 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 pelo amor de Deus, não. Cara, ela mostra no vídeo o que ela pôs na geladeira, põe no potinho, aí põe no rosto. Mano, mas como assim? Passa lá, é verdade. No vídeo, tem mais de 2 milhões de visualizações, ela chega a usar um prendedor de roupa no nariz pra sentir o cheiro. Nossa, que horror! Mas depois do procedimento garante que a pele ficou brilhante e lisinha. Nossa, sério, não tinha um creminho? Cara, acho que ela aprendeu isso não sei aonde. Bom, além de viralizar a postagem de Débora, provocou uma discussão. Então, primeiro, muita gente achou que é mentira dela. É. Que ela não tava com cocô coisa nenhuma, que era só pra chamar atenção, porque senão diz que ela não ia aguentar o cheiro mesmo com um prendedor de roupa e tal. Tá. E também porque médicos dermatologistas que viram o material... Nossa, a foto! ...recomendam que as pessoas não façam o procedimento devido ao enorme risco de infecção grave. É. Ah! Não tenho dúvidas. Não é brincadeira não, hein? Meu Deus, gente. Não sei o que tava começando a fazer aí, pá. Não, não. Chega, chega. Para de... Não, essa notícia me embrulhou. Independente se é verdade ou não, a... Como é que é a Débora o nome dela, né? Débora Peixão. Vivia com cara de bunda, né, velho? Nossa, mãe do céu. Cara de melda. Que melda que ela fez, né? Que melda mesmo. Estação Bande FM. Bande FM.